Música Olá galerinha que curte o nosso canal Está começando mais um vídeo Eu sou o Jefferson e esse é o canal Arte dos Irmãos Na receita de hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso pastel de forno E o mais legal é que só precisa de dois ingredientes para a gente fazer a massa desse pastel Então, quer aprender a fazer esse pastel de forno? Assista o vídeo até o final Mas antes amiguinhos, por favor, não deixe de curtir a nossa página no Facebook Nós estamos querendo alcançar a meta de 10 mil seguidores na nossa página Então eu vou deixar o link fixado aí nos comentários Para você dar aquela força e curtir lá a nossa página do Facebook Sem muito papo, vamos aprender a fazer esse pastel de forno? Vem comigo! Muito bem, então vamos começar fazendo a nossa massa Para isso eu vou pegar aqui um recipiente Onde eu vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo sem fermento Que é o nosso primeiro ingrediente Então a gente vai pegar aqui uma colher e vamos abrir uma concavidade Onde nós vamos adicionar o nosso segundo ingrediente da nossa massa Que é uma caixinha de creme de leite Então esses são apenas os dois ingredientes para a gente conseguir fazer a massa do nosso pastel Vamos começar mexendo aqui com a nossa colher Até que a massa comece a ficar mais consistente A ponto da gente conseguir sovar ela com as próprias mãos Então vamos lá Pronto, a esse ponto eu não consigo mais sovar com a colher Então é só colocar a mão na massa até a massa ficar bem uniforme Muito bem, a minha massa já está pronta Pode apertar com força que ela não gruda na mão Dá uma olhada, não gruda Então vamos reservar essa massa E vamos fazer o nosso recheio O recheio é totalmente a gosto Eu vou fazer o recheio de frango Então para isso eu vou adicionar aqui uma panela no nosso fogão Colocar uma colher de sopa de margarina Vamos ligar aqui o nosso fogo em fogo alto Então nós vamos começar adicionando aqui Alho a gosto Alho picado Vamos deixar dar uma dourada E adicionar junto com o alho cebola A gosto Também vamos adicionar pimentão Colocaremos também cheiro verde ou coentro Como alguns conhecem E aqui nós vamos colocar alguns temperos Como colorau Sal E pimenta do reino Você pode se sentir à vontade para colocar outros ingredientes Que sejam do seu paladar E por último vamos adicionar aqui Meio quilo de frango cozido e desfiado Então nosso recheio já está pronto É só a gente mexer tudo muito bem Bom, feito isso Nós vamos reservar Esse nosso recheio E nós vamos modelar agora os nossos salgados Então para isso eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo Aqui na minha mesa Então eu vou pegar a minha massa E vou tirar um pedacinho dela Esse pedaço aqui onde nós vamos fazer o nosso primeiro pastel Então vamos lá Vocês vão esticar ela aqui na mesa Com a ajuda de um rolo Até ela ficar bem fininha Da espessura de mais ou menos um centímetro e meio já é o suficiente Não pode ficar muito fina senão ela vai rasgar E muito grossa Ela não vai ficar legal quando a gente levar para o forno Essa espessura aqui já é ideal Feito isso nós vamos passar uma faquinha E vamos cortar ela no formato de um círculo O meu círculo não ficou lá essas coisas Mas vamos tirar o excesso Então agora é só adicionar o nosso recheio aqui dentro Aperta ele bonitinho para não ficar dentro Então quando vocês fecharem Se ele ficar ainda com excesso de massa É só tirar para ele ficar modeladinho bem bonitinho Por último vamos apertar ele aqui com a ajuda de nosso garfo Vamos apertar dos dois lados Feito isso o nosso salgado já está pronto Bom, esse é o salgado que eu fiz com a mão Mas eu tenho também essa forminha de pastel Então vou mostrar para vocês como que fica a diferença Quando a gente faz na forminha Vamos fazer o mesmo processo Vamos esticar uma massa aqui E com a parte de trás Nós vamos apertar aqui em cima da nossa massa E ele já vai cortar para a gente um círculo perfeito Olha só Feito isso nós só vamos pegar e adicionar em cima da nossa forminha Então não tem segredo amigos Vamos colocar o nosso recheio aqui em cima Bem bonitinho Então é só fechar essa forminha muito bem Apertar com bastante força para lacrar bem Também nós precisamos tirar esse excesso aqui que fica Pode puxar com a mão mesmo Que ele sai bonitinho E olha só o nosso pastel com a forminha Ficou mais bonitinho, não ficou? Se você vai querer fazer para vender é ideal E essas forminhas vocês compram no mercado livre baratinho Olha só a diferença Feito na forminha e feito na mão Então vamos lá levar para o forno Aqui eu tenho uma forma Eu vou apenas polvilhar um pouquinho de farinha de trigo nela Para mim adicionar os meus pastéis de forno Vamos colocar todos os nossos pastéis aqui E para ele ficar com um aspecto bem mais bonitão A gente também vai pincelar uma gema de ovo em cima dele Então vamos pincelar uma gema para ele ficar bem amarelinho Bem bonitão para fora E olha só como ficaram os nossos pastéis de forno amigos Show de bola Vamos levar no nosso forno Não precisa ser pré-aquecido A 30 minutinhos a 250 graus E olha só o resultado dos nossos pastéis de forno Vamos colocar aqui em um prato Para ele ficar bem mais bonitão E olha só como ele ficou macio amigos Muito macio É claro que se você deixar muito tempo no forno Ele não vai ficar macio Então deixa aí no máximo uns 30 minutinhos E olha só por dentro Bem recheado Uma receita muito rápida e fácil de se fazer Então o que vocês acharam desses pastéis de forno amigos? Deixa aí para a gente nos comentários Galerinha é fácil ou não é fácil fazer esse pastel de forno Que a massa leva apenas dois ingredientes? Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu super like Muito obrigado por assistir o vídeo até o final E nós nos vemos nos próximos vídeos Tchau